Olá a todos, este é o canal Demócrise Rocha e neste vídeo você verá alguns exemplos de como proceder com a adição de números inteiros. Mas antes disso, se este vídeo for útil para os seus estudos, se ele ajudar, dê o seu like. E se você tiver interesse em saber quando um novo vídeo for postado aqui no canal, ative as notificações e inscreva-se no canal. Bem, vamos lá. O que a gente precisa saber para executar a adição de números inteiros? Eu separei aqui em três modelos básicos. O primeiro é quando os dois números são inteiros positivos. Por exemplo, mais 10 somado com mais 3. Sobre números inteiros positivos, ou seja, números que têm o sinal de mais na frente junto com o número natural, mais 10 e mais 3, tudo o que você precisa saber é que mais 10 é igual a 10 e mais 3 é igual a 3. Ou seja, um número inteiro positivo nada mais é do que um número natural. Mais 10 é igual a 10 e mais 3 é igual a 3. Então, mais 10 mais mais 3 é a mesma coisa que 10 mais 3, que é 13. Esse é o caso mais simples. Quando os dois números inteiros são positivos, a gente leva em consideração que, na verdade, o que a gente está fazendo é uma adição de números naturais. Veja outro exemplo. Mais 21 mais mais 9 é a mesma coisa que 21 mais 9, porque mais 21 é igual a 21 e mais 9 é igual a 9. 21 mais 9, você sabe fazer, é igual a 30. Mais 1, mais 8, mais 7, é a mesma coisa que 8 somado com 7. E 8 mais 7 é igual a 15. Entendeu? Se entendeu, me diz aí quanto é que é mais 3 mais mais 18. Coloque nos comentários. Bem simples, se os dois números forem inteiros positivos. Aí a gente começa a ter um pouquinho de complicação, mas a gente vai ver que não é tão difícil assim, se as duas parcelas forem inteiros e números negativos. Por exemplo, se a gente quiser fazer a conta menos 8 mais menos 2, quanto é que vai dar isso? A respeito de números negativos, a principal coisa que você precisa saber é que menos 2 é o número que somado com 2 dá 0. Ou seja, a gente precisa entender que menos 2 somado com 2 é 0. E menos 8 é o número que somado com 8 dá 0. A gente diz que menos 2 mais 2 na adição se cancelam. Menos 8 e 8 se cancelam na adição. 0 dando como resultado. Então, vamos pensar no seguinte. Se eu quiser saber quanto é que é menos 8 somado com menos 2, a gente pode pensar na seguinte ideia. O menos 2, se a gente somar 2, dá 0. Então, quer dizer que nessa adição aqui, se eu somar 2, menos 2 mais 2 vai dar 0. E menos 8, se eu somar 8, vai dar 0. O que é que eu obtenho aqui? Menos 8 somado com menos 2, mais 2 mais 8, menos 2 mais 2 dá 0, e menos 8 mais 8 dá 0. 0 mais 0 dá 0. O que é que eu quero dizer com isso? Observe o seguinte. Menos 8 somado com menos 2 é o número que a gente está querendo descobrir. Só que mais 2 mais 8, eu sei quanto é que vale. Mais 2 mais 8 vale 10. Qual é o número que somado com 10 dá 0? Aí é que entra a ideia de número negativo. Para eu somar com 10 e dar 0, esse número precisa ser o menos 10. Então, quer dizer que menos 8 menos 2, ou menos 8 mais menos 2, é igual a menos 10. Vamos ver outro exemplo em relação a isso. Suponha que a gente queira fazer menos 10 mais menos 9. Qual é o resultado de menos 10 mais menos 9? De novo, a gente pode usar a ideia de que menos 9 somado com 9 dá 0, e menos 10 somado com 10 dá 0. Então, se eu quiser fazer essa conta menos 10 somado com menos 9, basta eu somar 9 para anular esse menos 9 e somar 10. Com isso, eu vou conseguir obter o resultado 0. Isso quer dizer que se eu somar 9 e somar 10, o resultado vai ser 0. Agora, o que isso quer dizer? Que esse número que eu quero descobrir, menos 10 somado com menos 9, somado com 19 é igual a 0. E aí a gente faz a pergunta, qual é o número que somado com 19 é igual a 0? Isso mesmo, é o número menos 19. Então, menos 10 somado com menos 9 é igual a menos 19. E aí você percebe que se as duas parcelas forem negativas, o resultado vai ser negativo com certeza. Agora, observe mais um exemplo. Menos 12 somado com menos 15. Se a gente praticar bem essa ideia dos dois exemplos anteriores, a gente pode fazer até mais rápido, pensando da seguinte forma. Menos 12 somado com menos 15, se eu somar 15, vai anular o menos 15. E se eu somar 12, vai anular esse menos 12. Então, se eu somar 15 e somar 12, ou seja, se eu somar 27, esse número vai ser anulado. Qual é o número que somado com 27 dá 0? É isso mesmo, é o menos 27. Ou seja, somando números negativos, basta que a gente observe qual é o valor absoluto de cada número, ou seja, o número sem o sinal, e a gente some esses valores absolutos e o resultado vai ficar negativo e com esse valor absoluto igual à soma. Tranquilo? Repetindo mais ou menos essas mesmas ideias, vejam como obter menos 8 somado com menos 5 e coloque aí a sua resposta nos comentários. O que você obtém aqui, o que você pode perceber, é que se as duas parcelas forem positivas, o resultado vai ser positivo. 13, que é a mesma coisa que mais 13, é a resposta de mais 10 somado com mais 3. 30, que é a mesma coisa que mais 30, é o resultado da soma de mais 21 com mais 9. E 15, que é a mesma coisa que mais 15, é o resultado da soma de mais 8 com mais 7. As parcelas sendo positivas, o resultado também é positivo. E se as parcelas forem ambas negativas, o resultado vai ser negativo. E qual vai ser o valor absoluto do resultado? Vai ser a soma dos valores absolutos das parcelas. Por exemplo, aqui no menos 10 somado com menos 9, o resultado fica negativo. E se eu somar os valores absolutos, 10 com 9, dá 19. Por isso, a resposta aqui é menos 19. Agora, a gente vai para uma terceira possibilidade. E se os números tiverem sinais contrários, qual vai ser a resposta? Como a gente pode fazer se uma parcela for positiva e a outra for negativa? Por exemplo, se a gente quiser fazer menos 5 mais mais 11. Bem, de novo, o que a gente vai fazer é levar em consideração que menos 5 é o número que se a gente somar 5 vai dar zero. Só que a gente não tem somando 5, a gente tem somando 11. Só que observando a ideia dos primeiros exemplos, eu posso escrever esse mais 11 como mais 5 mais outro número. Que número é esse? O mais 6. Então, quer dizer que menos 5 mais mais 11, eu posso escrever como menos 5, mais o mais 11 é a mesma coisa que 11. E aí, o 11 eu posso escrever como 5 mais quanto? 5. Para completar 11, 6. Isso ajuda a gente, porque menos 5 mais 5 é zero. E zero mais 6 fica só 6, ou mais 6, se você quiser escrever assim. Vamos para mais um exemplo. Se a gente tiver mais 10, mais menos 20. Números de sinais contrários. Como é que a gente pode fazer para resolver isso? A gente pode pensar assim. O mais 10, se a gente somar menos 10, ele dá zero. E se anula. No menos 20, eu posso escrever como menos 10 somado com outra parcela. Observando as regras do que a gente viu aqui no segundo grupo de exemplos. O mais 10, eu vou manter. E esse menos 20, a gente pode escrever como menos 10 somado com menos 10. Porque pelo que a gente acabou de ver aqui, menos 10 somado com menos 10, dá menos 20. Mais 10 somado com menos 10, esses dois números vão se anular e o resultado final vai ficar só menos 10. Tranquilo? Então, observe nesses dois exemplos o que a gente fez. A gente observou qual dos dois números tinha um valor absoluto maior. E uma vez identificado qual dos dois números tem um valor absoluto maior, a gente foi atrás de escrever esse que tem um valor absoluto maior com soma de 2, de modo que uma das parcelas anule a outra parcela. Vamos ver mais um exemplo. Aqui a gente tem menos 16 somado com mais 7. Os valores absolutos dessas parcelas são 16 e 7. O 16 é maior do que o 7. Portanto, menos 16 é um número que tem valor absoluto maior do que o mais 7. E é o menos 16 que a gente vai usar para neutralizar o mais 7. Como? Escrevendo o menos 16 com a soma de dois números, de modo que uma das parcelas seja menos 7. O menos 16 a gente pode escrever como menos 9 somado com menos 7. Afinal de contas, menos 9 somado com menos 7 dá menos 16. E a gente ainda está somando aqui o mais 7, ou seja, somando 7. E aí a observação é que menos 7 somado com 7 dá 0. Essas duas últimas parcelas aqui dão 0. Ou seja, o resultado final vai ficar só menos 9. Mais 1. Somando mais 8 com menos 3, a gente obtém que valor? O número mais 8 e o número menos 3, se a gente comparar os valores absolutos, 8 e 3, o mais 8 é que tem maior valor absoluto. Então, a gente vai escrever o mais 8 como sendo alguma parcela somada com o mais 3. Que parcela é essa? Bem, o 8 a gente pode escrever como 5 mais 3. E mais 3 menos 3, essas duas últimas parcelas, dão 0. No final das contas, a gente fica com 5 mais 0, que é 5. Então, observe. Quando os números tiverem sinais contrários, quando eu tiver uma parcela positiva e uma parcela negativa, quando a gente estiver falando da adição de números inteiros nessa condição, a gente vai identificar qual dos dois tem o maior valor absoluto, quer dizer, o número sem o sinal, e a gente vai usar esse para separar e cancelar com a outra parcela. Entendido? Se você entendeu bem, dê uma olhada de novo como a gente fez essas somas aqui e diga para a gente nos comentários quanto é menos 21 somado com mais 14. Repetindo a estratégia, se os números tiverem ambos sinais positivos, é só somar e o resultado fica positivo. Se os números tiverem ambos sinal negativo, ou seja, se ambas as parcelas forem números inteiros negativos, a gente vai somar os valores absolutos e o resultado vai ficar negativo. Se as parcelas tiverem sinais contrários, a gente vai identificar qual das parcelas tem o maior valor absoluto e a gente vai escrever essa parcela como a soma de duas, uma delas para cancelar a outra. Tranquilo? Vejam quanto é que dá a resposta desses exercícios aqui. Coloquem no comentário e se vocês acharam interessante essa solução, coloquem aí no comentário também uma carinha sorrindo. Obrigado. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho